It's me, Mario! Olhos atentos, mãos ágeis. A cada movimento dos dedos, um golpe na tela. Não são muito fáceis. Fazer uma sequência qualquer mesmo, pode ser uma coisa que leva até horas. Para alguns, profissão. Para outros, um hobby. Jogar videogame é a paixão de muita gente. É um tempo que a gente tem de se desligar. Na verdade, está online, mas está desligado, né? Do trabalho, dos compromissos do dia a dia. A gente consegue se divertir, a gente consegue aprender, a gente consegue entrar numa outra realidade. Mas a gente perdeu, às vezes, a noção de tempo e, às vezes, até alguém tem que chamar atenção. Na adolescência, então? Eu ligava o videogame enquanto não terminasse ou enquanto alguém não me tirasse da frente da televisão. Eu estava lá jogando. Já virou muita madrugada jogando? Já, já. Agora, a gente já, com as responsabilidades, a gente diminui, né? Mas, assim, quando eu era mais novo, nossa, era incontrolável. Mas o que era para ser diversão, para muita gente, acaba virando vício. Como saber onde termina um e começa o outro? Quais os sintomas de uma dependência em jogos eletrônicos? E como tratar? É o que a gente mostra no TV Repórter de hoje. Um jovem, um computador e um jogo. Até aí, nenhuma novidade, né? Só que aqui o videogame não é passatempo. Na verdade, Keoma está trabalhando. Estuda cada golpe com cuidado, analisando possíveis contra-ataques e tempo de reação dos adversários. Keoma começou a jogar ainda pequeno, aos dois anos de idade. É aquele, ó, vou levar meu filho para passear no final de semana, nós vamos fazer um lanche na rua e vou levar ele num fliperama para se divertir. A gente se transferiu de Porto Alegre para Rio Grande na expectativa que as coisas fossem melhorar. E arrumamos um apartamento lá, tentei me estabilizar profissionalmente e a coisa não estava andando muito bem. Acumulou o primeiro mês de aluguel, acumulou o segundo e chegando a época de Natal. Eu havia prometido para ir no videogame. Tinha o dinheiro do videogame ou tinha o dinheiro do aluguel. E não pensei duas vezes, fui despejado do apartamento e dei o videogame para ele. Mas à medida que as horas de jogo aumentavam, crescia também a preocupação. Eu vi muitos membros da nossa família, até eu, a minha esposa, a irmã, vivia brigando, disse, pô, Keoma passa o tempo todo em cima de um videogame. E ele vivia dizendo para mim, esse pai, eu vou chegar lá. Tive uma percepção de que o nível de jogo, o alto nível de jogo tinha uma beleza própria. Eu comecei a achar que, nossa, isso é tão legal. Isso é tão legal, isso parece tão inteligente. Com o passar do tempo, o hobby virou coisa séria. Keoma se tornou um jogador profissional e começou a participar de torneios internacionais. O resultado, a gente confere aqui nesse armário. Ele tem um cabide todo, refleto de medalhas. Hoje, o morador de Gravataí tem 29 anos e é o brasileiro com a melhor colocação da história em um campeonato mundial de videogame. Foi o sétimo em 2015, ano em que as competições renderam a ele 50 mil reais em prêmios. Viver o teu filho, chegar ao nível que ele chegou e dali já partir para o mundo, foi para a Espanha, foi para a França, é muito gratificante. Não tenho o que dizer. Agora, se você também é apaixonado por jogos e se empolgou com essa história, é bom saber que a vida de profissional não significa videogame à vontade, muito pelo contrário. Eu jogo por uma hora simplesmente para manter a minha destreza com os comandos, mas, de resto, eu estudo as minhas jogadas, as minhas partidas, certo? Porque ter uma estratégia e pensar em como combater as estratégias dos oponentes é muito mais importante. Nisso, ele gasta de duas a três horas por dia. É, por trás do treino, também tem muito estudo e muito cálculo. Dá só uma olhada na quantidade de números dessa tela. Como é que é ser um jogador profissional no Brasil? Bom, eu adoraria dizer que é fácil, mas não. Para muitos ainda é um hobby, é um passatempo, sabe? É visto, talvez, como algo que uma pessoa... Ah, o cara não tem o que fazer. Ele fica jogando videogame e ele não tem o que fazer. Não, sabe? Inclusive, isso vem mudando ao longo dos últimos anos aí no mundo todo. Eu espero que, em breve, no Brasil tenha o devido reconhecimento. Para o futuro, além de voltar à disputa do campeonato mundial, Keoma sonha em ver os jogos eletrônicos virarem esporte olímpico, o que está sendo cogitado para 2024 nas Olimpíadas de Paris. Mas não é só jogando que se pode transformar o videogame em profissão. Estes jovens apaixonados por jogos digitais buscam se profissionalizar seguindo um caminho diferente, o da criação. Querem ser especialistas em inventar games. Uma oportunidade, basicamente, de aliar uma paixão à vida profissional. Isso. Às vezes eu nem sinto que eu estou trabalhando. Eu simplesmente... Aparece... Ah, já é cinco horas da tarde. Eu pensei que era uma hora mais cedo. O que muita gente não sabe é que por trás do mundo colorido dos jogos digitais existe uma tela preta como essa. A tela da programação. Tiago, o que você faz aqui nessa tela com esses programas? Basicamente de tudo. Então, movimentação de personagem, pontuação de jogo, toda a lógica que fica por trás daquele jogo é tudo nessa tela aqui. O Rio Grande do Sul é um dos estados pioneiros na produção de jogos digitais no Brasil. Para entender melhor o processo de criação, visitamos este laboratório de uma faculdade de jogos digitais. A gente acaba se baseando nos três principais pilares de desenvolvimento de jogos. Que é o design, a arte e a programação. E todas as atividades que os alunos desenvolvem durante o curso é justamente para trabalhar com essa integração dessas três áreas e desenvolver um jogo de qualidade. A gente tem uma ideia e a gente vai desenvolvendo essa ideia de maneira que essa ideia possa se traduzir em um jogo, com mecânicas, com regras, com uma maneira de iniciar e de terminar um jogo, de começar uma partida, para que as pessoas possam se divertir através daquele projeto que a gente concebeu. Depois, entra em cena a turma da arte. O meu trabalho é fazer com que o jogador tenha interesse em ver o jogo. Então, para isso, a gente faz a arte mais bonita e mais parecida com o que o jogador está acostumado a ver diariamente. Então, a gente trabalha toda a parte da escultura digital, toda a parte do conceito. Digamos que existe a arte da produção do jogo e, paralelo com isso, tem uma arte também da retenção da pessoa no jogo. Você vai ter dinâmicas na hora da construção do jogo que elas podem estimular ou retardar de propósito para que você queira voltar com mais acendade depois e querer jogar e dizer assim, poxa, eu quero resolver isso aqui, eu quero resolver esse jogo. Aí é só programar tudo até chegar à versão final. Agora, eu vou mostrar para vocês uma das tecnologias de ponta quando a gente fala de programação de jogos digitais, que é a realidade virtual. Com a ajuda desse óculos aqui, eu vou fazer uma imersão no mundo 3D e vou poder mostrar para vocês tudo o que eu estou vendo aqui na tela. Agora, por exemplo, eu estou com um anzol na mão e comecei uma pescaria. Todo movimento que eu faço é reproduzido na tela. Ele é um ambiente 3D que, através do óculos, ele faz, digamos assim, captura o movimento da tua cabeça e põe esse movimento dentro de um ambiente virtual, para fazer toda essa interação com outros objetos ali dentro. Interessante também que pela realidade virtual, que usa os movimentos, a gente quebra um pouco isso do sedentarismo que o jogo tinha como estigma. Sim, sim. A gente estimula bastante as pessoas, principalmente nos nossos jogos, a jogarem de perto. Então, movimenta os braços, né? Então, estilingue, puxa com os dois braços, olha ao redor de ti. Então, é bem interessante nesse aspecto, sim. Só é bom tomar cuidado para não perder a noção de espaço, viu? Porque passear pela realidade virtual pode provocar acidentes no mundo real. Eu, por exemplo, acabei batendo na tela do computador. E por falar em cuidados, quando o assunto é saúde, sabe aquela reclamação típica de pai e mãe? O Bruno lembra bem. Nossa, dizia que eu estava viciado, que eu não ia fazer mais nada, que eu estava estragando a minha vista. Agora é a hora do videogame! Pois eles podem ter razão quando reclamam do excesso de jogo. No início de 2018, a Organização Mundial da Saúde também acendeu o alerta. Incluiu na classificação internacional de doenças o que chama de distúrbio de games. O problema é descrito pela OMS como padrão de comportamento, frequente ou persistente, grave a ponto de fazer a pessoa preferir os jogos a qualquer outro interesse na vida. O vício compromete atividades básicas do cotidiano, como higiene, alimentação, trabalho, estudo e vida social. Para fechar diagnóstico, a recomendação é observar o comportamento por um período mínimo de 12 meses. Quando é que deixa de ser diversão e passa a ser um vício? É justamente quando a pessoa começa a ficar muitas horas no dia fazendo isto. E isso atrapalha as tarefas diárias, o convívio familiar. Dona Gislaine sabe bem como é. Na casa dela, uma cena já se repetiu várias vezes. Basta olhar para a decoração do quarto do filho para saber que ele é um aficionado por jogos digitais. Por todo lado, muito enfeite com a cara do Super Mario, personagem clássico dos games. O Mario aqui, o Mario ali, o Mario da janela, tem Mario dentro do guarda-roupa, tem Mario na minha mochila, tem Mario em tudo que é canto. Na adolescência, Alexandro passava sete horas por dia jogando, em média. Eu me lembro que eu estava de férias, era férias de verão, devia ter sido por volta de janeiro. Eu botei o celular para despertar às seis horas da manhã e fiquei jogando ininterruptamente até eu perder no jogo, porque daí eu sabia que eu ia perder o progresso. Apesar de ter passado até 17 horas jogando direto no videogame, o Alexandro não sabe dizer se chegou a ser viciado nos jogos. Mas a mãe dele tem uma opinião diferente. Como é que é essa história, dona Gislaine? Ah, eu acho que era um vício, porque ele comia jogando e eu ainda dizia para ele, Alexandro, você vai te fazer mal, tu tá comendo e jogando e não adiantava. Chegava do colégio, pum, direto. O que você deixava de fazer por causa dos jogos? Principalmente temas de escola. Também já deixei de compromisso de família, almoços de domingo para ficar em casa jogando, deixei de sair com amigos. Pode dizer, Alexandro, para um pouco para descansar, isso aí vai te prejudicar mais tarde. Ele dizia que não e continuava. O psicólogo alerta que mais do que cuidar o número de horas em frente às telas, os pais precisam avaliar a importância que os jogos digitais assumem na vida dos filhos. A dica é ficar atento a alguns sintomas comuns do distúrbio de Gaines. Começa a ficar com problema de insônia, porque ele não dorme direito, aí ele vai chegar na escola sonolento, nós vamos começar a perceber que ele não dá conta dos temas da escola. Se o adolescente, ele tá jogando, mas ele tá cumprindo outras funções, ele tá tendo relacionamento com a família, ele faz outras coisas, tudo bem. O problema é quando isso se foca prioritariamente na vida dele, isso passa a ser a única coisa que ele faz bastante tempo. Existe alguma característica que pode levar uma pessoa a ser mais suscetível a esse tipo de problema? Com certeza, carência, solidão. Eu me sentia acolhido enquanto eu tava jogando videogame. Enquanto eu jogava, eu me esquecia de tudo na minha volta. Se os games trouxeram prejuízos, também ajudaram na formação dele. Hoje, com 25 anos, trabalha como locutor comunitário e youtuber. Tem mais de 15 mil seguidores. E nos vídeos da internet, adivinha o assunto? Ela entra pro grupo depois que o Mario salva ela do Booster, que é um dos personagens exclusivos do jogo e também lembrado até hoje. Eu tenho um canal no YouTube mais focado em jogos antigos, o chamado Retro Game, principalmente os jogos que mais marcaram a minha infância. Jogos da minha coleção, jogos que eu joguei quando era pequeno, jogos que eu alugava, jogos que eu lembro de ter boas experiências. Então, eu faço vídeos falando sobre eles. Da tela do computador para a do celular, os jogos digitais estão cada vez mais versáteis. E o público também. Dona Clélia tem 70 anos e um vício que há algum tempo parecia ser coisa só de adolescente. Me considero jogadora compulsiva. Se eu tiver com dor de barriga, não precisa de remédio. Se eu tiver com dor de cabeça, foi. Esqueço, não tenho mais nada. É um linimento, é um remédio, é uma tábua de salvação. A compulsão por jogos começou nos bingos. Mas no celular, ela encontrou uma forma mais fácil e barata de jogar. Com o aparelho em mãos, chega a passar noites em claro. A situação se agravou há cerca de cinco anos, quando ela se separou do marido de quatro décadas. Eu me senti perdida, me senti só, desorientada. E sempre que eu me sinto só, eu quero jogar. Longe dos jogos, a depressão e a ansiedade aumentam. Para caracterizar um vício, nós temos que ter todos os processos de abstinência. Ou seja, quando o adolescente ou a pessoa não está conseguindo jogar, ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar irritada, ela vai manifestar sintomas característicos de uma dependência. que basicamente é uma alteração de humor. Mas a senhora, ao mesmo tempo, sabe que isso é um problema e buscou tratamento. O que a senhora espera com esse tratamento? Parar de chorar. O aspecto psíquico da dependência tem que ser trabalhado. Ou seja, o que é o aspecto psíquico? É uma espécie de um mapa que funciona dentro da pessoa que leva ela àquele comportamento sempre. Isso precisa ser desarticulado dentro de um tratamento psicoterápico. Alguns meses, algo em torno de três a quatro meses, já dá para ter um resultado interessante num tratamento desse tipo de problema quando não é muito crônico. O distúrbio de games já é tratado por instituições médicas do Brasil e do mundo. Muitas clínicas são as mesmas que tratam viciados em drogas. Em comum, as dependências têm a liberação de um neurotransmissor chamado dopamina, responsável pelo prazer imediato e sensação de recompensa. Quem se vicia não consegue mais viver sem a descarga dessa substância. Mas na maioria dos casos, o problema não chega a ser tão grave. Às vezes não é necessariamente um vício, mas ainda assim a família reclama. É, aí é um mau uso. Na verdade, não temos aquele tempo disponível no dia para fazer aquela atividade. E nós forçamos isso. Então, por exemplo, ao invés de dormir às dez e meia, onze da noite, vai dormir duas, três da manhã para acordar às seis no outro dia. Eu acho que atrapalha, às vezes, quando eu passo muito tempo e vejo que já está na hora de dormir, eu não tenho que dormir, tenho que trabalhar amanhã, já fiquei muito tempo, senão vou ficar cansado. Às vezes tem que ajudar as crianças até de noite, acordem, então tem que levantar. Além de fanático por videogame, Kleber é o pai do Caio e do Caetano, marido da Rochelle e amigo do Paulo, parceiro com quem desde a adolescência ele compartilha o gosto pelos jogos digitais. E nem a distância de Santa Rosa a Porto Alegre atrapalha o convívio deles. É que a internet dá uma ajudinha. Tá, eu quero saber o que é que vocês vão jogar hoje. Eu acredito que seja Mortal Kombat, se o meu companheiro não fugir da raia, né? Não, não, vamos lá, vai ver. Ah, mas que droga. Agora sim, queria terminar com o estilo. Na época, na adolescência, era um vício mesmo. Quando a gente era adolescente, a gente se juntava pra fazer um... Ah, vamos terminar um jogo. E passava assim, sei lá, às vezes no final de semana inteiro jogando. Pausava ele só pra comer e continuava a madrugada dentro. Enquanto aguentava, jogava pra... É, enquanto o olho ficava com um olho aberto e chega. Chega pra... O que faz a gente perder, às vezes, a noção de tempo e, às vezes, até alguém tem que chamar atenção. Ó, aqui ó. Na infância, a gente sempre tinha aquele sonho, quero ter um videogame, quero jogar, mas talvez essa infância retardou porque a gente não tinha, às vezes, condições de comprar um aparelho, coisa assim, né? Então ficou, a gente ficou quarentão, como é no meu caso, hoje, jogando ainda. É um tempo que a gente tem de se desligar. Na verdade, está online, mas está desligado, né? Do trabalho, dos compromissos do dia a dia. É, na verdade, mantém-se também o contato com um dos melhores amigos que eu tenho, que é o Kleber. Sim, é positivo. Aí é mais positivo ainda do que tu ter a interação só com o jogo, porque aí tu tem outra pessoa ali. É uma forma, inclusive, dos amigos, hoje, que estão distantes, combinarem horários e tal, como se combinaria, por exemplo, pra se encontrar num bar ou em algum outro lugar, se encontra pra jogar. Às vezes, é um limiar meio tenue, assim, tu passar e ficar muito... Perder essa interação direta com as pessoas, por exemplo, fica muito... Isso acontece com o celular, com muita gente, ou o próprio computador, fica muito... Perder o contato com as pessoas mesmo. Isso sempre... Isso me preocupa. Mas e quando entra em cena a educação dos filhos? Eu tenho que dar o exemplo, né? Por enquanto eles são pequenininhos, ainda eu consigo chegar em casa, aproveitar um pouco mais. Mas eu vou ter que ajudar muito mais no colégio com eles e diminuir os jogos. Outro cuidado importante pra quem gosta de games é com a postura. A principal dica é manter a coluna reta pra evitar sobrecargas. Quando a gente inclina a cabeça, então, a 30 graus, né? A gente tá tendo uma sobrecarga aí de 18 kg acima da nossa coluna cervical, né? 45 graus, 22 kg. E quando a gente inclina a cabeça a 60 graus, que é a maioria da posição que nós adotamos de forma incorreta, nós temos aí uma sobrecarga de 27 kg a mais na nossa coluna cervical, ou seja, um número bem expressivo. Curvado, vai dando um cansaço, sabe? Principalmente quando eu tô sentado na frente do computador ou sentado numa cadeira, vou me abaixando, me abaixando, me abaixando e aí depois dá aquela dor nas costas, tem que estar lá. Às vezes, dor nas mãos, mas é uma coisa que eu não sinto faz tempo. Quando eu era mais novo, eu sentia, acho que por segurar o controle com força, sabe? Aquela vontade de jogar. Vai sentir muito desconforto porque fica tensionado toda a região da musculatura cervical, né? Então vai gerar tensão, dor de cabeça, dormência nos braços, né? Porque os braços também não estão apoiados. Contratura cervical, né? Na região cervical. Apoiar os cotovelos ajuda a descansar a musculatura. E pra prevenir problemas, a fisioterapeuta recomenda pausas a cada 15 minutos de jogo para alongar. Nós podemos tratar, primeiro, fazendo a prevenção, né? Que é extremamente importante com exercícios ativos, né? Então, o simples fato de fazer uma flexão, uma extensão de cabeça e exercícios rotacionais já é uma forma de estar movimentando nossa coluna, né? E alongamentos também específicos da região da coluna cervical. Também é bom não esquecer da visão, porque o esforço repetitivo traz riscos à saúde. A pessoa que fica com o foco de visão muito pra perto pode acabar sofrendo uma progressão da miopia de uma forma mais acelerada, tá? Mas não que eu jogar videogame ou usar demais o computador vá me causar grau no olho. Em geral, as pessoas vão apresentar sintomas como desconforto visual, dor de cabeça, cansaço. Até ressecamento ocular a gente vê nesse tipo de situação, né? Porque é um esforço exagerado ao que a pessoa está exposta. Então, a gente geralmente recomenda que a pessoa faça intervalos, tá? Isso é super importante. Outro cuidado que faz a diferença é a distância entre o jogador e a tela. Segundo a oftalmologista, 50 cm é o ideal para evitar desconforto no olho. E com a saúde protegida, é só aproveitar as vantagens oferecidas pela tecnologia. Marcelo conseguiu levar para o mundo virtual uma paixão que começou no tabuleiro, o xadrez. É seguramente das maiores criações da humanidade o xadrez. É porque desenvolve o raciocínio lógico de uma maneira fascinante. Por isso, ele defende que o xadrez seja ensinado nas escolas e explica algumas estratégias para vencer o jogo. O campeão na quarta casa do rei é uma abertura tradicional, porque desde o início da partida se deve buscar o domínio do centro do tabuleiro. Isso é um princípio estratégico. Quem domina o centro do tabuleiro tende a ganhar o jogo. Virtualmente, Marcelo joga xadrez há 10 anos quase todos os dias. Para ele, o mais interessante no jogo online é a possibilidade de conhecer pessoas do mundo todo. E aí depois eu perguntei se ela era da capital, do careste, né? Você acha que pode se viciar em jogo digital? De forma alguma. O meu vínculo com o mundo real é suficientemente forte para que o mundo virtual não me atrapalhe em nada. E ele, felizmente, não me atrapalha. É só um grande hobby, um grande prazer usufruir disso que a tecnologia contemporânea oferece. Um detalhe importante é que o xadrez eu também uso para fortalecer o vínculo com a minha filha. A minha filha às vezes pergunta se eu não vou jogar no computador porque ela quer ver a partida. E eu também estou ensinando ela a jogar xadrez. A máquina, o jogo, é que deve servir ao bem-estar da pessoa de forma equilibrada. O que há de positivo nessa experiência? Bom, desenvolvimento cognitivo, né? Que são jogos que geralmente desafiam a inteligência. Se você olhar toda a questão da compreensão, tem muita gente que aprende uma segunda língua. Você tem a questão de estimular o raciocínio, que tem uma performance rápida no jogo e que isso provavelmente vai te dar uma performance rápida de análise de um cenário e ação rápida, tomada de decisão rápida. Ou seja, ao invés de perda de tempo, os jogos digitais podem ser um estímulo. Então, é preciso tomar cuidado para não cair na ideia de que todo apaixonado por videogame é viciado e precisa de tratamento. O jogo é um meio de comunicação como o outro. Seria a mesma coisa se eu falasse Ah, fiquei vendo televisão demais. Eu fiquei ouvindo rádio demais. Tudo tem que ter uma certa moderação. Tudo que é demais, bem, acaba atrapalhando. E mesmo aquilo que eu mais gosto de fazer, eu tenho a noção de que se eu ficar por muito tempo jogando, não vai ser uma coisa que me beneficia. E que atire a primeira pedra quem nunca se deixou levar por um jogo. Na casa da dona Gislaine, a mãe do Alexandro, lembra dela? As coisas agora estão se invertendo. Agora a senhora também joga? Jogo. Jogo. No celular. No celular? Aham. E no computador. Por que gosta de jogar? Joga muito? Nossa, eu fico sentada e nem vejo a hora passada. Tô que nem ele, né? Tchau, tchau, tchau.